Adoramos, adoramos aquele que venceu Adoramos, adoramos a Cristo que venceu Adoramos, adoramos aquele que venceu Adoramos, adoramos a Cristo que venceu Pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor Não há nada que façamos que não possa perdoar Não há força desta terra que possa derrotar De canteras, homens, corpos que não possa derrotar Adoramos, adoramos aquele que venceu Adoramos, adoramos a Cristo que venceu Pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor Não há nada que façamos que não possa perdoar Não há força desta terra que possa derrotar E canteras, homens, corpos que venceu Adoramos, adoramos aquele que venceu Adoramos, adoramos a Cristo que venceu Adoramos, adoramos aquele 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 que venceu Adoramos, pois amamos a Cristo vencedor.